Oi, oi meus amores, tudo de boa? Espero muito que sim. Vim com novidades pra vocês, o atacadão da fábrica, gente. O atacadão da fábrica de calcinhas, eles trabalham com uma grande variedade de modelos de calcinha. A partir de R$ 1,50 você já vai encontrar calcinhas diretamente da fábrica. Olha que barato, gente. Vou deixar também os donos da mercadoria falando pra vocês, né, explicando tudo direitinho, como é que eles confeccionam, com os produtos de melhor qualidade aí pro cliente comprar e voltar a comprar. A mercadoria dele é excelente. A partir de R$ 1,50 já tem calcinha, hein? Aqui eles têm uma grande variedade, adulto, infantil, juvenil. Vou deixar um pouco vocês vendo o João da Mercadoria falar sobre a peça. Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês alguns viés do que a gente faz as três rendas. É tudo de boa qualidade. Tudo de primeira, gente, ó. Tudo vem assim, ó. Pra proteger, gente. Olha que lindo. Tudo, tudo, tudo vem encaixado. Olha, gente, tudo de qualidade pra vocês, viu? Olha, gente, isso aqui é as rendas que a gente tem. Cada uma mais linda do que o outro, gente. Olha que detalhe tão lindo. Tudo de boa qualidade, gente. Olha, gente, isso aqui é um novo modelo da semana. Ele é uma calcinha simples, porém, com esse detalhe muito bonito, que é com elástico. Olha, gente, isso aqui é as bolsas do corte, porém, ainda tem mais. Porque cada bolsa dessa é um modelo pra não fazer errado, nem maior, nem pequeno demais. É tudo computadorizado, as nossas peças. Tudo de um tamanho só. O modelo que você pedir vai tudo de um tamanho só. Portanto, nós temos vários modelos de vários tamanhos, viu? O ponto dela, ó, gente, todo pequenininho. E o acabamento dela com quatro pedrinhas, ó. E o acabamento dela com quatro pedrinhas com quatro pedrinhas com quatro pedrinhas. Ó, esse aqui é o viés que a gente usa nas pernas das calcinhas. Tudo da melhor marca, da melhor qualidade pra vocês. Tudo, ó, encaixadinho. Aqui, ó, tem mais. Aqui mais embaixo. Ó. Ó. E esses aqui é os dois e meio que a gente usa também, que é nas cinturas. Tudo de boa qualidade, ó, gente. Tudo da melhor marca também pra vocês. Estica super bem, gente, esses viés. Então, meus amores, a gente deixou aí os donos da mercadoria falar pra vocês como é que eles confeccionam as calcinhas. Tudo com a melhor qualidade. Trazendo pro cliente, trazendo pro cliente, aqui que vocês estão vendo eles com essas velas de ação, a partir do acabamento, tirando os espelhos e deixa a calcinha maravilhosíssima. A partir de R$1,50 já tem calcinha. Lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar pra vocês os links. Link do WhatsApp, link dos grupos de venda, link do cartálogo. Vai lá na descrição. Vem garantir de vocês o estoque, porque eles entregam pra todo o Brasil. A partir, gente, de 100 peças, podendo variar os modelos, certo? Eles já fazem sua entrega. Porque é baratinho. A partir de R$1,50 já tem calcinha. Então, entra em contato e garanto já de vocês. E aqui, eles são super confiáveis. Os parceiros do canal entregam tudo certinho, tá bom? Então, corre lá na descrição pra ficar todos os links. Pra entrar em contato, solicitar o cartálogo e fazer suas compras. Ficam todos com Deus. Boas compras aí pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Deixa o likezinho se gostou do vídeo, viu, gente? Compartilha e se inscreve se não é inscrito.